Vocês posam com seus palitozinhos engomados enquanto a gente está nessa perna desse sonho, morrendo no dia a dia. Deixem de ser covardes! Só isso! Vocês são covardes! Ninguém sobe ao bom! Quem sobe ao bom é a polícia militar! É o dono batalhão, é a polícia civil! Nós somos povos e a força é mana do povo! Nós não temos medo de batido, não! Viu? Nós encorajamos junto com a polícia militar, a polícia se enviou às nossas polícias. Nós queremos resgatar o respeito pelas nossas polícias e o respeito pelo nosso povo. Eu sou mulher, mas não tenho medo de nada e bandido não vai comandar a nossa cidade, não! Eu sou a minha vida, sou conquista, sou a moradora do povo! Isso é o que nós passamos lá! Lá nós não enxergamos o promotor, nem o juiz, nem ninguém, só a polícia militar e a polícia civil! Não temos medo! O poder é a banda do povo! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Companheiros, esperamos que... Agradecer aqui também a presença da polícia civil, dos policiais civis que vieram dar apoio a gente, dos peritos técnicos, do pessoal do sindicato, dos rodoviários, de todos os familiares aqui presentes, escrivão de polícia que derem esse apoio a gente. Movimento contra a morte prematura, da PPM, da JUSPM, da ASPRA Bahia, da ANASPRA, da TV R4 ali, da TV Sidoeste, da TV Jornal da Tarde, dos comerciantes locais, do nosso vereador ali. Não, 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 não.